Salve rapaziada que acompanha a Saga Caia Oliveira, espero que todos estejam bem. Deixa nos comentários aí se onde você mora tá chovendo muito. Aqui onde a gente mora tá chovendo ainda bastante, mas chove e para. Não é aquela chuva repentina, né? E não tá dando pra gravar vídeo de futebol. Então, resolvi gravar essa música, esse vídeo aqui de motivação pra vocês aí que às vezes tá precisando, sabe, de uma palavra, de algo bom. Então, espero que ajude, espero que você deixe o like, se você tá curtindo também os conteúdos pra me trazer mais e mais. Hoje parece que é uma coisa incrível, galera, sabe? Eu entrei no Quai, né? E tá bastante vídeos sobre silêncio, sobre a gente ficar quieto, às vezes, sabe? Diante das situações que enfrentam a nossa vida. E hoje em dia, galera, eu sou uma pessoa que eu reconheço isso, sabe? Eu tenho maturidade. Eu tive tudo na vida pra desistir, sabe? Pra ser uma pessoa, assim, que... Mais um, né? Dizer assim, ó. Que às vezes, galera, a gente tem planos sobre a nossa vida, só que a gente acha que a gente nunca é capaz de realizar, sabe? Tipo, você tem uma meta. Igual, eu nunca imaginava que ia ter 7 mil seguidores que iam estar aqui falando com vocês. Nunca passou isso na minha cabeça, galera. E eu já sofri depressão, essas coisas, que é uma coisa que hoje em dia é normal, né? Muitas pessoas sofrem. E uma coisa que me chocou muito, né? É sobre o silêncio, né, galera? Quando a gente fica em silêncio, galera, a gente poupa a gente mesmo, às vezes, de discussões, de coisas que, às vezes, a gente ainda não tá preparado pra resolver, sabe? Às vezes, você tem problemas que... Não é que o problema é muito grande na sua vida, é que, às vezes, você não tá preparado, você não tá maduro o suficiente. E também o quanto bom isso foi pra mim poder destacar, né, galera? Também o tanto de pessoas que me criticavam, pessoas que moram perto, pessoas que, às vezes, eu até ajudava, galera, entendeu? E isso, querendo ou não, entristece a gente muito, porque você tá de boa fé, né? E as pessoas agem de má fé com a gente. Hoje mesmo eu tava falando com um amigo meu, eu falei pra ele que o que importa é o que a gente pensa, né? Realmente faz, tipo, o que a gente deseja pros outros é muito importante, galera. E eu tô muito feliz por isso também, sabe? De eu ver com aquela fase difícil que eu tinha, né? Tão longe que eu fui, cara. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais determinada, sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. E é isso que, às vezes, as pessoas não entendem, galera, sabe? Quando a gente aceita Deus na vida, a gente não liga mais muito o que os outros pensam, sabe? A gente procura sempre estar agradando a Deus. O que você não pode é estar desagradando a Deus. Aí é o perigo, entendeu? E, com certeza, meu coração está grato a Deus por tudo. Às vezes a gente acha, assim, que é financeiro, né, galera? Tem muita gente que acha que a gente já tá ganhando muito dinheiro, mas não é assim que funciona, galera, sabe? É a libertação, cara, de você poder seguir uma história de cabeça erguida, mano. Às vezes você tem um problema, né, com a namorada, ou você tem um problema, assim, que você acha que você não vai superar. Você perdeu o emprego, bateu o seu carro. E é isso que eu quero dizer pra vocês, mano, que se você pegar esse problema e colocar uma motivação na sua vida, você vai se tornar uma pessoa melhor. E o quanto é importante colocar Deus no barco, galera, sabe? Quando a gente coloca Deus no barco, as pessoas não entendem, mano. As pessoas acham que a gente tá fraco, só que a gente tá forte, né, mano? A gente tá com aquele pensamento de esperança, aquele pensamento que vai dar certo. E a gente entende, mano, que Deus, às vezes, ele complica, ele deixa a situação difícil. Porque ele quer te dar vitória. Ele quer te provar que, acima de todas as coisas, ele é maior. E eu vejo muito isso nas pessoas hoje em dia. Elas se apegam muito aos problemas, muitas coisas que, às vezes, nem fazem mais sentido na vida delas, que é o passado. Você tem que libertar do passado pra você ter um novo futuro. E com a sua história, outras vidas serão salvas. Com a sua história, outras pessoas vão se levantar e vão te agradecer por você ter dito algo que elas poderam reconhecer, que estava no caminho errado. E também, uma coisa que é muito importante, a gente nunca levar rancor no coração. A gente tem entendimento que tem coisas que acabam, tem coisas que não fazem mais parte da nossa história. Então, a gente tem que prosseguir. É essa mensagem que eu quero transmitir. É isso que eu quero resumir pra vocês. Quando a gente começa a prosseguir, a gente começa a ver que, na verdade, o que a gente não perdeu não foi nada, aí Deus faz a obra na nossa vida, galera. E é maravilhoso, sabe? A gente começa a entender que ficar quieto valeu a pena, fazer o seu trampo, o seu corre. Nunca você vai perder de você acordar todo dia com o seu sonho, batalhar por ele. E orar, galera. Começa a orar que você vai ver a sua vida mudar, mano. Foi isso que eu fiz, cara. Comecei a orar, comecei a se ajoelhar perante a Deus. E hoje em dia eu sou uma pessoa mais feliz, sabe? Eu sou uma pessoa mais leve. Eu sou uma pessoa que eu tenho entendimento que muitos vão gostar de mim por isso e muitos vão odiar também. Mas a minha intuição é sempre ajudar, galera. A minha intuição é sempre ajudar, às vezes, você que tá passando por esse mesmo problema. E dizer pra vocês que você tem essas duas escolhas, mano. Você tem a opção de fazer o seu problema virar a sua motivação pra você ser uma pessoa melhor. Ou você ficar no seu quarto, preso, triste, não conversar mais com ninguém. Achar que a vida sua vai se resume a isso mesmo. É isso que o inimigo quer, galera. Então é isso. Vou gravar um vídeo um pouco mais curto, uns 5 minutos aí pra vocês. Espero que tenha ajudado. Deixe um mega like aí. Ajuda a nós bastante. Obrigado. De coração, galera. Às vezes é difícil até pra mim gravar esse conteúdo pra vocês. Mas espero que chegue com sinceridade e que você possa refletir na sua vida. Amém? Obrigado a todos aí que estão se espelhando. A saga continua. Tchau, tchau. Tchau, tchau.